Caríssimos irmãos e irmãs, nesta liturgia a narrativa do Evangelho de Lucas nos coloca adiante de uma sugestão que Jesus nos dá que é da vigilância, vigiar, é uma temática que se apresenta e propriamente no tempo da quaresma, a vigilância na oração, vigiar porque nós sabemos a hora que o patrão vai chegar, pode encontrar nossa casa desarrumada, pode encontrar nossa administração mal feita, Jesus está falando isso para dizer para os discípulos e orientando-os para o cuidado da revelação, cuidar da revelação é cuidar da nossa alma, é cuidar do nosso espírito, é cuidar da nossa vida, a vigilância nos coloca como prontidão, a vigilância nos coloca a serviço do outro, tem muita gente mandando e poucas pessoas fazendo, isso estou dizendo dentro da igreja, a nossa igreja, o fazer, o pegar o avental para fazer torna-se muitas vezes algo muito difícil para quem ainda não fez esse encontro da vigilância com o Senhor, vigiar significa também estar pronto para a necessidade do outro sem esperar nada em troca, nós vivemos um mundo de barganhas, tudo nós temos interesses, mas para nossa fé não combina, é fazer sem esperar nada em troca isso é vigiar a fé, mais do que ficarmos só orando, sem a atitude é poder então conjugar a oração com as nossas atitudes de vigilância, com a prática dessa vigilância, do cuidado de irmos ao encontro do outro, e Jesus toma também uma outra perspectiva que leva-nos também a uma interpretação, que como que nós estamos administrando o dom que Deus nos deu a vida como que nós estamos administrando as graças que Deus nos concede é muito fácil nós cuidarmos ou buscarmos a Deus quando tudo está indo mal é fácil buscar a Deus ou até vamos ao encontro de Deus quando alguma coisa em nossa vida não está indo muito bem algo está desequilibrado mas quando tudo está muito bem eu tenho vigiado na oração eu tenho administrado os dons que Deus me deu vejam quanto mais Deus nos dá mais Ele vai pedir um dia de volta aquilo que faz encontro com o Senhor é preciso ser modificado é só olharmos a palavra de Deus quantos encontros que nós percebemos nos evangelhos e todos os encontros existem mudanças mudanças interiores todos os encontros existem conversões conversão significa abandonar o que não serve mais isso é poder vigiar é poder cuidar administrar o que Deus está nos oferecendo toda missa eu encontro com o Senhor ninguém pode sair da missa do mesmo jeito que entrou com as mesmas lamentações que entraram quando nós entramos nós temos que sair da missa tomados do Espírito Santo vigilantes na oração praticantes da palavra e administradores das graças de Deus na certeza de chegarmos até a nossa vitória a vitória que Deus prepara para você a vitória que Deus está deixando para daqui a pouco porque Deus age nem antes e nem depois Deus age na hora certa do jeito certo mas o Senhor espera muito de nós também queremos hoje nesta quarta-feira com a nossa novena a Nossa Senhora de Guadalupe pedir ao Senhor ajudar o Senhor a sermos mais vigilantes na oração mesmo quando tudo estiver muito bem na vida mas também quando estiver tudo muito mal não nos deixeis Senhor abandonar a oração não nos deixeis Senhor caímos na tentação do orgulho da vaidade não nos deixeis Senhor abandonar o serviço a tua palavra a sermos menos patrões e mais servidores da tua palavra vamos pedir ao Senhor dai-nos Senhor a coragem de administrarmos também nossas vidas na alegria mas também nos momentos desafiadores nos momentos de dificuldades nos momentos da dor na certeza que o Senhor nunca nos abandona dai-nos Senhor a graça da vigilância constante assim seja amém amém